Bom vi, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo aqui uma entrada diferente da tradicional, tô viajando. O vídeo de hoje é um vídeo com o resumo de uma aula que eu fiz lá no Family Club, vocês vão aprender bastante sobre expansão, sobre retração. É um estudo que eu fiz lá no Aldeusd, beleza? Então aproveitem a aula e bons estudos. Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal do Marcelão aí. Valeu! Tê, 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 vamo que pambu! Ai, 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 vamos começar agora com outras paridades que a gente sempre opera aqui. Aldeusd! Aldeusd! Mercado abrindo abaixo ali, né? Semana passada ainda se mantendo ali abaixo. Semana passada foi uma semana mexuruca ali no Alde, né? Ele se mantendo aqui em 65842 aqui pra baixo. Mercado pode estar buscando um pullbackzinho aqui também assim, se tiver uma distância a gente pode buscar, né? A gente tem essa pernada de queda que pode ter continuação, mas tem sempre um pullbackzinho ali, então a gente tem que ficar atento a ele, né? Então a gente tem bons pontos já mapeados aí pra durante a semana. Pra quem aplica a teoria do ciclo, a gente tem aqui a abertura. O mercado acabou de abrir. Ele abriu e já foi, tá vendo? Se você olhar o semanal, a gente tem uma velhinha ali, né? Sem sombra nenhuma. E aí eu volto naquela análise que eu sempre falo com vocês, assim... Isso é bem legal ponto de partida. Aqui a gente passa a visão, né? Da primeira entrada, do que a gente espera pro mercado na semana e tal. A gente troca essa ideia, né? Pra dar uma clareada. Mas depois que aperte, depois que abre o mercado, né? E, pô, todo mundo sai daqui. A sua semana vai depender muito de como que você tá enxergando o andamento ali do mercado. Né? Então, enxergar as linhas do Equador, possíveis retornos, continuações de tendência, formação da vela, sabe? É uma parada bem interessante. Agora eu tô distante da linha, tá vendo? O preço não tá tão próximo, assim, das linhas do Equador. Ela tá ali no meio, né? Então, se eu pegar aqui o M15, ó. Eu já tenho o meu ponto de partida. Por exemplo, eu costumo dizer que eu gosto de esperar ali a primeira e a segunda hora, né? Você pega ali a primeira vela de 15. Já uma abertura ali, né? Deixando a primeira velinha nessa espessura, por exemplo. Eu já posso utilizar isso aqui como um canal de abertura. Tá? E ele abriu, tá vendo? E já subiu. O que que tende a fazer aqui? Formar um primeiro ciclo. Numa expansão acima. E ficar de olho no retorno. Pra quem é mais perto que nem eu. Eu já começo a operar tudo isso aqui em M1, muitas vezes. Né? Por isso que muitas vezes eu abro muita ordem. Porque eu tô pegando ali, cada pedacinho ali. Plam, plam. Brincando em cada situaçãozinha, entendeu? Mas pra quem opera no M15 também. Eu opero no M15, tá? Eu faço bastante brincadeira no M1 e tal, mas... Todo mundo sabe que eu opero M15, gosto muito do M15. Quando eu falo que eu opero M1, na verdade eu tô operando todos os tempos gráficos, né? Porque eu tô olhando semanal, tô olhando M15 e também tô olhando M1. Então, no geral, tô sempre olhando os três gráficos, tá? Isso é uma informação que eu tô levando o tempo todo. Como que o gráfico tá andando ali, praticamente aí nos três gráficos. Então, tem que ficar muito atento ao movimento de informação dessa mínima. Porque o mercado abre ali e não deixa uma mínima, tá vendo? Se a gente olhar... Se a gente for olhar aqui... Pra 99% das velas... Isso aqui é uma visão igual de passar sempre. Se você olha pra 99% das velas... São velas que tem máximas e mínimas, perfeito? 80%, 85% das vezes aí, tá? Que você vê uma vela verde, por exemplo. Aquela mínima ali foi testada uma vez. E aquela máxima, ela é testada várias vezes. Em movimentos de expansões... E retrações, expansões, retrações, expansões e retrações. Se é uma vela vermelha... Fechamento vermelho ali e tal. Essa mínima... Ela foi testada várias vezes. Movimentos de expansão, retrações, expansão, retrações, expansão, retrações. E aquela máxima ali, na grande maioria das vezes ali... Eu coloco a média ali de 80%, 85%... Ela vai ser testada uma vez. Perfeito? E isso facilita muito... Né? A nossa dinâmica de entender alguns pontos de entrada. Tá? Então se a gente olhar por essa visão do M15... Primeiro... Eu tenho uma vela ali no semanal ainda sem a mínima. O mercado abriu e já foi. Então a grande chance de testar o nível 1 e voltar. Grande chance. Porque se eu for olhar... Pra 99% das velas... Eu tenho que trabalhar com essa possibilidade. Porque assim... Nós como traders... A gente vai trabalhar com o que mais acontece... Ou o que menos acontece? A gente vai ter que trabalhar com o que mais acontece. Perfeito? Então a gente vai ter que trabalhar com o que mais acontece. Perfeito? Então só por isso... Eu já tenho que... Porra... Ficar ligeiro ali... Porque o mercado pode voltar e formar uma mínima. Quando não forma essa mínima... Por exemplo... Tá vendo essa vela aqui, ó? Essa aqui é uma vela grande... Verde no semanal. O que que isso significa? Que foi uma semana maravilhosa. É quando eu chamo a semana de fácil. Entendeu? Foca aqui, galera. Que a informação é foca. Isso aqui significa... Que é uma vela... Que teve a semana muito boa. Não teve nem a mínima ali. Quando que eu deixo de acreditar nessa mínima... Né? Se o mercado me dispara pra alta ali... Eu não quero ficar fora do bonde ali. Quando que eu... Falo... É... Pode ser que não busque a mínima. Então eu entrar comprado ali faz mais sentido. Porque... Pode ser que não forma a mínima. A gente só descobre isso operando, cara. Vocês não vão aprender isso em livro. A gente tá vivendo um momento muito especial juntos. Que eu... Eu faço um trabalho quase científico no negócio. Eu sou bem doente no negócio. É... É difícil mesmo que eu sou doente no bagulho. Entendeu? Eu sou doentão no bagulho mesmo, cara. Eu fico triste na sexta e feliz no domingo. Você vê como é que eu sou doente no negócio. Entendeu? Parece que eu tô no meu habitat. É que nem droga pra mim. Você tá usando lá. Você tá felizão. Depois que passa, você tem aquele estado de tristeza. Pra mim é que nem droga, tá ligado? O bagulho é louco pra mim. E assim... Isso aqui você só descobre operando. Entrando pro jogo. Fala... Pô, eu tô entrando nessa operação aqui. Mas aí tá voltando pra fazer tal coisa. Depois ele volta lá de novo. O que que tá acontecendo? Ah... Aí você para. Fala... Beleza. A gente chega nisso. Entendeu? Então assim... É... Pode acontecer essa vela. Né? Mas o mercado vai te mostrar um padrão ali específico. Que tá te mostrando... É... Essa vela pode acontecer. Por que não entrar comprado ali, né? Porque essa compra de cara... Ele abriu. E já sair comprando de cara ali. Apesar da abertura. É uma compra muito perigosa. E por que que eu não gosto dela? Porque... Eu gosto de começar a semana bem. Eu gosto de... Pô... Entrar na semana ali já... Legalzão, mano. Se eu chegar quarta-feira ali... Pô... Terça, quarta... É... E ter perdido uma grana... Eu já fico meio desanimado pra finalizar a semana. Tá ligado? Porque eu sei que eu vou ter um pouco mais de trabalho. Eu poderia ter que começar... Ter dado um start muito foda na semana. E eu quebrei toda a minha energia tomando um stop de bobeira. Então... Eu tô muito cuidado, sabe? Com isso. Pra começar a semana sempre bem ali. Sempre que a energia é boa, né? E... Desde o começo ao fim. Então eu presto muita atenção nesses detalhes, sabe? Então assim... Pode formar essa vela. O que que vai acontecer pra formar? Guarda isso. Geralmente, o mercado abriu ali, você tem um canal de abertura. Isso eu chamo de canal de abertura. Que foi o primeiro canal que eu encontrei depois que o mercado abriu. Canalzinho de abertura ali. Tá? Não formou a mínima ainda. Ele vem, por exemplo, e rompe aqui, ó. Pou. Eu tenho o primeiro ciclo que é a expansão do ciclo anterior. Eu não gosto de fazer essa compra. Simplesmente porque... Em muitos casos, o mercado não deixou a mínima. Em muitos casos, ele pode ter deixado a máxima aqui e retornar. Lembra que eu falei que se for uma semana de queda, ele deixa a máxima uma vez e depois vem testando? Guarda isso, pô. Visão isso aqui. Então eu não gosto. Quando ele rompe o primeiro ciclo, eu tenho uma possibilidade maior dele ir lá no segundo ciclo. Guarda isso, caralho. Isso aqui é pra vida, pai. Cê é louco. Ai, família de clã. Ele tem grandes chances ainda. Guarda isso. Ainda existem grandes chances do mercado retornar e formar a mínima. Mesmo que feche em vela de alta. Porém, ele tende a ir lá no 50 e lá no 100. Ele tende a ir lá quando rompe. Diminui um pouco a chance do retorno, mas ainda mantém essa chance. Mas é uma operação que eu aceito. Então é uma operação que eu aceito bem. Esse aqui é um padrão que eu aceitaria bem. Sacou? E aí se ele retorna, aí vai depender do nível de iraia do cara. Entendeu? O mais conservador ele pode deixar pra vender ali no retorno. Antes de tá voltando pro preço de abertura. Ele já tá lá porque a tendência é que o preço volte pro preço de abertura. Então o mais conservador pode encaixar uma outra aqui, ó. Tá? Quando rompe o segundo ciclo. Quando rompeu o segundo ciclo. Aí sim aumentou muito a chance de formar essa vela aqui, ó. Na grande maioria das vezes que vai formar essa vela, vai fazer esse padrão aqui. Ele vai romper o terceiro ciclo e não volta mais. E aqui nos ciclos, ó. Aqui ele volta pra quê? Pra corrigir e formar a máxima. Corrige e volta. Rompeu o terceiro ciclo. Toda expansão do ciclo anterior projetada pra cima. Lá no 50 e no 100 ele tende a deixar a máxima e voltar de novo pra retração. Expansão, retração. Então aqui você já tem alguns pontos de entrada aí só nessa brincadeira. Tá? Então eu trabalho um pouco com essa etapa. Essa primeira é perigosa, assim quando rompe não deixou mínima. Né? Rompeu o primeiro ciclo, fica mais confortável de buscar o segundo. No segundo ainda existe grandes chances de voltar lá pro preço de abertura e o mercado voltar. Ele tá deixando uma sombra maior. Do terceiro ciclo pra cima diminui. Nada no mercado é uma exata. Diminui. Mas pode acontecer. Você já sabe que diminui. Mas caso aconteça, o que que acontecer? Pô, ele entrou no terceiro ciclo. Isso aqui é print. O quanto seu professor é doido? Olha os prints do meu professor. Isso aqui é porque o professor é doido, entendeu? Rapaz, vou parar não. Tem muito presente pra vocês, hein? Nossa. Muito presente. Eu não vou dar spoiler não, senão os casos me comentem. Vai sair rápido esse, hein? Vocês vão pegar uma faculdade aí comigo aí. Vai ter muito conteúdo pra vocês. Fica tranquilo. O pai tá onde mais, filho? Ó. Aqui, ó. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje é a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. Aqui, tá vendo aqui, ó? É uma região que ele pode romper. Diminui a chance dessa vela ter mínima e aumenta a chance de ser uma vela sem mínima mesmo. Uma vela ali, né? Sem rabo. Porém, se o mercado bate num 50 e volta, dependendo ali da minha mão, eu posso fazer entradas, entendeu? É a gente que mede isso durante a semana. Você tem que trazer isso pro seu gerenciamento. Ah, eu comecei o domingo, dei um tiro, bati take. Bati meta da semana. Sei lá, terça-feira é a meta da semana. E um, dois trades. Ali é um trade. Eu faço isso. Primeiro trade eu quero bater meia da semana já. Dois trades. Ali depois eu fico brincando se eu quiser. Ah, eu continuo operando e tá exposto e tô devolvendo tudo. Diminui. Faz a sua mão, garante o teu lucro e vai brincar e vai acompanhar o mercado de outra forma. Pega uma conta menor, uma conta demo. Vai fazendo uns trades ali, vendo como funciona. Mas o que você tá acertando, você mantém, entendeu? Ah, eu tô acertando daqui pra cá, dali, ali. Um retornozinho ali, né? Mas quando eu começo a operar demais, eu acabo devolvendo. Deixa eu garantir os meus aceitos e deixa eu corrigir os meus erros. É assim que a gente vai corrigindo, sabe? Então, a gente trabalha com a possibilidade, guarda isso. A gente tem que aprender a trabalhar com a possibilidade e estar preparado caso aquela possibilidade não aconteça e aproveitar a possibilidade reversa. Não é porque eu acredito numa possibilidade naquele momento que eu não tô preparado pra pegar o reverso. Senão eu vou ficar comendo sopa praticamente a semana inteira. Entende? Então, trazendo isso pro gráfico aqui no Aldeusd... Eu sempre separe pra dar uma aulinha aqui pra vocês. Eu tenho esse padrão, ó. Ele abre e não deixa sombra. Não foi pra baixo. Ele tá agora no primeiro ciclo. Ele rompendo o primeiro ciclo... Que seria já a nossa entrada, né? Eu poderia acreditar numa compra ali. Stopzinho fora da cachola. E takezinho lá no segundo nível. Aí, Marcelo, eu quero buscar take de dois níveis e eu quero buscar também linha adequador. Beleza, gente. Imagine se eu só chegasse aqui e ensinasse uma coisa. O quanto de desperdício nós teríamos? Uma grande riqueza da técnica e de todo o conteúdo que eu faço é a diversidade que nós conseguimos entre os alunos. Eu tenho aluno que opera de um jeito. Eu tenho aluno que pega o que eu ensino e cria uma parada pra ele. Eu tenho aluno que opera de uma forma, o outro... E isso é mágico. Isso é legal demais, entendeu? Isso é bacana. O que vai diferenciar é que você tem que ter a personalidade de fazer o teu sem depender do que o outro tá fazendo. O que o outro tá fazendo não te importa. Você tem que tá cegamente fazendo o teu, entendeu? Então, é a gente que define o que busca. Ah, eu tô buscando mais longo, não tá indo. Deixa eu buscar mais curtinho. Então, vamos fazer uma sequência mais curta, né? Ou eu odeio fazer uma sequência de trades mais curtos. Eu faço muito isso. Eu vou lá no M1 e eu faço uma sequência de trades curtos extremamente lote alto. Lá em cima. Trades curtinho com a mão lá em cima. Eu acerto muito a direção. O que me faz, às vezes, eu tentar ficar posicionado, buscar uma região, o mercado não vai lá. Eu tô ganhando uma nota e ele volta no 0x0. Isso acontece. Então, pra eu evitar isso muitas vezes, eu pego uma sequência ali gigante. Eu vou na sequência. Faço um valor. Pô, eu fiz uma valorzão lá. Agora eu posso entrar no mais posicionado, porque eu já fiz uma sequência de valores ali bem interessante. Agora eu vou entrar mais posicionado. Por exemplo, semana passada foi uma semana muito boa pra mim. Pô, a semana fantástica. Essa semana, por exemplo, eu posso ficar um pouco mais abusado. Buscar um tradezinho mais longo, entendeu? Entrar mais tranquilinho ali e tal. Isso a gente vai fazendo dentro do gerenciamento, entendeu? Isso é de cada um, tá? Então, por exemplo, aqui. Ele abre. Né? Forma aqui o canal de abertura. Praticamente, a fechamento de inverno não entrou no primeiro ciclo. Eu teria a compra ali rompendo. Se ele volta aqui, Marcelão, ele tá ainda dentro do canal de abertura. Eu faria mais um ciclo pra baixo. E aí ele vai entrar no primeiro ciclo. Ele já deixou a máxima, tá vendo? Abriu aqui, deixou a máximazinha. Ele volta, perde o preço de abertura. Entra no primeiro ciclo. Ele forma o primeiro ciclo pra baixo. E aí ele rompe o primeiro ciclo. Eu teria uma entrada buscando o segundo ciclo. Então imagina se fosse uma semana de queda agora pra fechar o caixão disso aqui. Um curso em 20 minutos aqui, hein? Um curso em 20 minutos. Tá? É... Então, por exemplo, se a gente tiver uma vela de queda... Forte ali, uma velinha de queda, né? Ele não tende a testar mais as mínimas do que a máxima? Ele pode ter deixado a sua máxima ali. PNP de abertura. E aí ele tende a buscar o quê? Segundo ciclo. Deixa uma mínimazinha ali. Volta no 50, volta pra cá. Se quebrar, ciclo quebrou tendência. Eu posso começar a acreditar que o jogo tá virando. Olha o sentimento mudando. A força compradora. Né? Rompeu o terceiro e o segundo ciclo? Pega todos os ciclos anteriores e forma o terceiro ciclo. E mesma coisa. Onde ele pode deixar a mínima e voltar em correção. Quebrou. Quebrou a tendência. Ele pode tá corrigindo mais forte. Ele pode voltar ainda. Mas a mínima vai testar e tá voltando. Então assim, a gente vai trabalhando, entendeu? À medida que ele vai andando. Só fazendo isso aí, já dá pra mapear muitas regiões operacionais. Junto com a linha do Equador, entendeu? E assim... Operar dentro disso... Vai te trazer muita segurança. Você vai operar diferente de geral aí. Você não tá operando média móvel. Aqueles stop, takes manjados. Você tá pensando diferente, executando entradas em realmente pontos. Que a grande maioria das pessoas não tão nem pensando. Você tá acreditando em venda quando tem ninguém pensando. Você tá acreditando em compra quando tem ninguém pensando. E aí a grande sacada é juntar tudo isso. Né? Perfeito? E aí a grande sacada é juntar tudo isso. E aí a grande sacada é juntos.